E agora nós vamos conversar ao vivo com o deputado federal Luiz Ovando do PSL, ele que é aqui de Mato Grosso do Sul, é médico, né? E a gente vai bater um papo com ele pra gente falar sobre alguns assuntos importantes, a gente começa falando sobre essa questão da vacinação contra a Covid, né? Sobre os casos de Covid que é uma preocupação do Congresso Nacional e o deputado é médico, inclusive, deputado, eu gostaria primeiramente de agradecer o senhor, desejar um bom dia e obrigada por nos atender. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de conversar com o seu seleto público, né? E vamos tentar aí dessa forma esclarecer, discutir, levantar pontos importantes sobre a pandemia, a vacinação e tratamento e tudo aquilo que está aí colocado. Bom, deputado, o senhor que é médico, né? Como que o senhor analisa essa pandemia da Covid-19, essa vacinação, sobre o tratamento? Qual é a opinião do senhor sobre essa questão? Bom, na verdade, nós temos que separar a situação aqui, nós estamos agora vivendo uma euforia vacinal, ou seja, vacina. Não se fala em outra coisa a não ser vacina, está atrasado, está adiantado, não comprou o que devia, politizando novamente a questão. O que nós temos que entender é que vacina é a estratégia sanitária mais eficaz que existe há 225 anos. Nós não podemos esquecer disso. Agora, o que acontece em relação ao processo, a vacina que está sendo disponibilizada, nós só vamos conseguir verdadeiramente total segurança quando nós nos dobrarmos aquilo que rege a nossa vida, que é o tempo. Nós não temos condição ou condições de dizer que verdadeiramente essa vacina será eficaz até que a gente comece a verificar a redução dos casos, a redução das consequências, que no caso são as sequelas e mortalidade, e principalmente voltas às atividades normais. Então, ou seja, além dessa questão econômica, principalmente a questão imunológica, da verificação, da constatação in loco, ou seja, a sorologia, no sentido de detectar que verdadeiramente essa vacina fez a diferença. Exato, deputado. E o senhor que está aí na Câmara Federal, quanto a essa questão da vacinação, do número de doses que o Brasil tem recebido, que tem conseguido adquirir, o senhor está confiante para que possa aumentar ainda mais o número de doses? A gente percebe que está todo mundo correndo atrás da vacina. Quando eu digo todo mundo, é literalmente todo o mundo. O planeta Terra, de uma maneira geral, e a gente não vê muita preocupação com a África, até porque a África não tem sido motivo de notícia, de uma maneira geral, tanto antes como agora. Então, na verdade, nós temos que ficar relativamente calmos com o processo. Nós temos aí praticamente um ano da instalação dessa pandemia no mundo, quando a Organização Mundial de Saúde declarou, foi em março, 11 de março, se não me engano, e que agora, com toda essa situação de recorrência, nós começamos a ver, ou seja, um aumento do número de casos fatais, inclusive. E aqui é bom a gente citar que, embora o pessoal da esquerda bata muito em cima do governo federal, dizendo que o governo é responsável, que o Ministério da Saúde não fez o que tinha que fazer, isso não é verdade. Se nós formos olhar países ricos, como os Estados Unidos, passando pelo mesmo processo, inclusive, de falta de oxigênio lá em Los Angeles, segundo a primeira cidade mais rica do mundo, nós temos que destacar isso aqui. Na verdade, o que nós temos visto é que as pessoas estão ávidas pela vacina, e isso aí é baseado na reputação do processo vacinal. Agora, quando você tem um mercado extremamente aquecido, como esse, nós não podemos nos esquecer de que isso daí também é palco, é cenário para uma série de problemas. Tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né, social e sanitário. Então, nós vamos ter que ter uma programação, e isso já está sendo feito pelo Ministério da Saúde, vacinando até, vamos dizer assim, emocionalmente. Eu quero deixar isso claro. Emocionalmente, por quê? Porque nós temos prioridade às pessoas de idade. Quando você querendo ser eficaz, eficiente, resolutivo, com o objetivo de interromper a disseminação da pandemia, ou seja, da epidemia que se transformou em pandemia, nós deveríamos, primeiramente, vacinar as pessoas dos 20 aos 59 anos, que é a faixa produtiva, e que o número de pessoas é muito maior. Então, você quer interromper, seria isso. Mas nós estamos vacinando os idosos, as minorias, quilombolas, indígenas, enfim, né, que é uma questão, inclusive, ética, moral, do ser humano, que é o único ser na superfície da Terra, que tem essa condição de separar e dizer assim, olha, nós vamos cuidar dos nossos idosos. Além do que é importante também, o Ministério, cuidando dessa forma, né, reduzir a sobrecarga em cima do sistema de saúde, que é o grande problema. Então, na verdade, nós estamos aí, correndo atrás da vacina, mercado aquecido, procura muito maior do que, na verdade, produção. Nós vamos ter que priorizar, naturalmente, isso aí está sendo priorizado agora, pelo menos para reduzir a pressão em cima do sistema de saúde, e depois virão aqueles que, na verdade, fazem a diferença do ponto de vista econômico, que são os mais jovens dos 20 e 59 anos de idade. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre a eleição para a presidência da Câmara Federal, né, tanto o Senado quanto a Câmara Federal já elegeram, já escolheram seus novos presidentes, e como o senhor avalia o novo presidente da Câmara Federal, foi de agrado, é o que o senhor estava apoiando, e o que esperar do resultado desta eleição, e o que pode influenciar o resultado da eleição na Câmara aqui para o nosso Estado? Bom, na verdade, eu estou satisfeito, porque foi o meu candidato que ganhou, nós tínhamos isso muito claro, e o que há é que há uma preocupação, grande parte das pessoas que te seguem, dizer, mas como, o futuro está no Lira, o Lira tem processo, o Lira tem isso e aquilo, mas o que a gente tem que entender é que em política, a gente faz o possível e não o ideal, então é importante que a gente entenda isso, o possível agora, para que a Câmara voltasse e recobrasse a sua credibilidade de priorizar os interesses do país, era o candidato Arthur Lira, que felizmente foi eleito, e junto com ele a mesa diretora, que foi fruto de um acordo entre os deputados para não fortalecer determinadas alas do partido, deixando outras sem condição de atuar. Então, eu estou satisfeito, foi exatamente o que a maioria queria, 302 votos teve, se não me engano, no Lira, e nós estamos agora num processo de continuar priorizando as pautas que vão destravar, que vão dar continuidade e celeridade ao desenvolvimento do país. Deputado, o senhor defende a permanência do auxílio emergencial ou não? Olha, quando a gente fala em dinheiro, nós temos que saber de onde é que vem esse dinheiro. Você veja que nós estamos tendo problemas aqui, é sempre bom a gente destacar duas coisas, nós estamos vendo aí o movimento, o presidente da República hoje ia ter, vai ter às 9 horas, uma reunião com vários ministros, ministérios importantes, principalmente em relação à questão do combustível, gasolina e principalmente o diesel. O nosso país ainda é um país que é movido a rodovias e os caminhoneiros, naturalmente, estão sendo penalizados por isso, porque, na verdade, não há um aquecimento esperado como era antes da pandemia e eles só têm essa saída, ou seja, eles são os que prestam serviço. E, no caso, você tem que fazer alguma coisa. Então, o que está sendo proposto é redução de imposto. Mas, quando você reduz imposto, você reduz a arrecadação e o governo é o grande patrão que tem que fazer frente às demandas. Quando você fala em auxílio emergencial, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, o governo já está tirando de algum lugar para poder priorizar o corpo sociopolítico-administrativo nacional, que é exatamente o transporte das riquezas pelo território nacional. Então, quando a gente fala assim, olha, precisa ter o auxílio emergencial. Nós já passamos pela fase maior. Nós nos precipitamos fechando, mas atualmente está aberto. O que nós temos que fazer simplesmente é cuidado, ser disciplinados. Então, eu tenho as minhas reservas em relação a manter o auxílio emergencial. Talvez a gente tenha que ajustar um pouquinho o Bolsa Família, as pessoas menos favorecidas, menos qualificadas, alienadas do processo produtivo, que tenham condição, inclusive, de se manter dignamente e também, diante da retomada da economia, ter a sua entrada no processo de produção e aí ter. Então, eu ainda estou com o pé atrás em relação a isso, diretamente em relação a que você me perguntou. Eu sou favorável? Em princípio, sou. Mas precisa saber de onde vem esse dinheiro para não penalizar setores produtivos importantes do país. Certo, deputado. Falando agora sobre o seu partido, PSL, como que está o partido aqui no Mato Grosso do Sul? Hoje está unido? Continua dividido? O senhor permanece no PSL ou não? Bom, essa é uma pergunta difícil. Eu ia falar para você não fazer pergunta difícil, mas essa daí não tem... A gente tem que se posicionar. Veja o seguinte, nós conseguimos agora, vamos dizer, um pacificar, entre aspas, no cenário nacional, exatamente, em decorrência de interesses mútuos e vários da Câmara Federal. Então, lá em Brasília, nós conseguimos unir o partido para que a gente pudesse exercitar. Uma das coisas foi exatamente tirar a punição que a direção do PSL tinha aplicado dos deputados, por interesse, inclusive, do próprio presidente Bivar, que queria ser primeiro-secretário e foi eleito, assim, com a nossa concordância da maioria que ficou do lado do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Mato Grosso do Sul e no país inteiro, eu acho que essa decisão do Luciano Bivar, que é o presidente nacional, ela se tomou exatamente pelo fato de que ele concedeu, ele acreditou que a ala que o procurou, que o priorizou, pudesse fazer algo diferente em relação ao PSL, conquistando prefeituras e conseguindo, inclusive, vereadores. Mas não foi isso que aconteceu. Então, na verdade, nós tivemos aí uma derrota, vamos considerar assim, acachapante, avassaladora em relação ao PSL, comparado a outros partidos. O PSL é um partido que tem 53 deputados federais e conseguiu fazer muito pouco em termos de prefeito e vereadores no cenário nacional. Então, eu quero crer que o Bivar disse, bom, já dei a oportunidade para vocês, essa é a minha interpretação, agora nós vamos andar do outro lado. Quer dizer, ele resolveu vir acomodar, ajustar e pacificar o lado que ficou do presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui no Sul, especificamente, eu continuo à margem. A presidente aqui é a Soraya, regional, e o presidente municipal é o deputado Trutz, tio Trutz, ou Lóester Trutz. Então, na verdade, nós ainda vamos conversar sobre isso, mas foi muito difícil durante esse ano e meio, praticamente dois anos, em que houve uma cisão do PSL no cenário nacional, municipal e estadual, e agora nós vamos ter que juntar isso para ver o que é possível fazer. Aquilo que se perdeu não tem volta, mas daqui para frente nós vamos ver o que é possível fazer diante de perspectivas futuras que nós vamos ter que tomar e ganhar terreno e espaço para exercitar politicamente. Está certo, deputado. A gente quer agradecer a sua participação ao vivo aqui no RCN Notícias, em nome da nossa direção, do Grupo RCN de Comunicação aqui de Três Lagoas. A gente agradece o senhor por ter tirado um tempinho na agenda para falar com os ouvintes, os telespectadores, os internautas aqui de Três Lagoas e de toda a região. Eu que agradeço, quero agradecer e mandar um abraço aqui para o meu amigo vereador Issan, que foi eleito, que está começando um grande trabalho aí em Três Lagoas, a todos os Três Lagoenses, também para o Celso do Paralapungá, Melissa, são pessoas que realmente têm atuado e lutado pelo bem-estar do município de Três Lagoas. E um abraço ao prefeito reeleito Guerreiro e a todos aqueles que comunam do bem-estar dessa fantástica cidade. E a você, muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Tchau.